Filipe no meio do gol Olha a batida e o gol GOOOOOOOL Do Flamengo O tempo do gol Agora no placar da Rede Vida Corinthians 1 Flamengo também 1 É pra tentar desviar pro gol, óbvio Mas olha lá, o jeito que ele protege a bola A bola quase bate ali na sua canela E acaba enganando E agora no placar da Rede Vida E agora no placar da Rede Vida